Bom dia a todos. Sob a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos, está aberta a presente sessão. Essa presença fará a leitura dos pendentes do dia de hoje. Mensagem número 1718, de 31 de agosto de 2020. A sua excelência, o senhor deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, implementa essa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio da vossa excelência, para fins de apreciação e aprovação, atendidos aos dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o presente projeto de lei, que altera o dispositivo da lei número 2001, de 31 de março de 2008 e das outras providências. Mensagem número 1719, de 31 de agosto de 2020. A sua excelência, o senhor deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, submeto a essa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de vossa excelência, para fins de apreciação e aprovação, atendidos aos dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o presente projeto de lei, que dispõe sobre a prorrogação de prazo para pagamento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, sobre prestações de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, na situação que especifica. Mensagem número 1720, de 31 de agosto de 2020. A sua excelência, o senhor deputado Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, submeto a essa augusta Assembleia Legislativa, por intermédio de vossa excelência, para fins de apreciação e aprovação, atendidos aos dispositivos que disciplinam o processo legislativo, o presente projeto de lei, que altera a lei número 2179, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano de cargos e carreiras e remuneração do quadro de servidor do Instituto Socioeducativo do Estado do Acre. Indicação número 1242, de 2020, autoria da deputada Antônia Sá, indicamento de diretores na forma regimental que seja encaminhado a expediente ao governo do Estado, junto ao Departamento de Água e Ascendimento, para que providencie a normalização na distribuição de água no bairro São José, no município de Cruzeiro do Sul. Indicação número 1243, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminhamento de diretores de acordo com o regimento interno, que o governador do Estado do Acre proceda junto ao Departamento para o tratamento de esgoto da Arrô Flamengo, localizado no bairro Tranquedo Neves, haja vista que o esgoto encontre-se a céu aberto, causando total desconforto e sendo prejudicial à saúde da população das proximidades do local. conforme imagens registradas. Indicação número 1244, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, indicamento de diretores de acordo com o que prevê o regimento interno, que o governador do Estado do Acre, no uso da atribuição que ele confere no artigo 78 do inciso 6 da Constituição Estadual, proceda junto à Prefeitura Municipal de Rio Grande para o tratamento de esgoto, na rua Flamengo, localizado no bairro Tranquedo Neves, haja vista que o esgoto encontre-se a céu aberto, causando total desconforto e sendo prejudicial à saúde da população na proximidade do local, conforme imagens registradas. Indicação número 1245, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminhamento de diretores de acordo com o regimento interno, que o governador do Estado, no uso da atribuição que ele confere no artigo 78 do inciso 6 da Constituição Federal, proceda junto à Prefeitura Municipal de Rio Grande, para tratar também de esgoto localizado na rua Dom João, localizado no bairro Canadá, Canadá, haja vista que o esgoto encontre a céu aberto, causando total desconforto e sendo prejudicial à saúde dos moradores, conforme imagens registradas. Indicação número 1246, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminhamento de diretores de acordo com o regimento interno, que o governador do Estado proceda junto à Prefeitura de Rio Grande para a pavimentação do trecho da rua Mendes Sá, do bairro Canadá, até a rotatória do Bom Sucesso, sendo o trecho pequeno, a qual os moradores possuem suas residências, que passam por aquele local com frequência e atualmente encontram dificuldade de tráfico na rua, conforme imagens registradas. Indicação número 1247, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminhamento de diretores de acordo com o regimento interno, que o governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 78, decido 6 da Constituição Estadual, proceda junto à Prefeitura Municipal de Rio Grande para o tratamento de esgoto na rua São Vicente, no bairro Baía Nova, haja visto que o esgoto em pontos a ser aberto, causando total desconforto à população das proximidades do local e sendo prejudicial à saúde dos moradores do local, conforme imagens registradas. Indicação número 1248, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminhamento de diretores de acordo com o regimento, que o governador do Estado do Acre, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 78, decido 6, da Constituição Estadual, proceda ao Departamento Estadual de Pagamentação e Descaneamento do Estado do Acre, Departamento, para o tratamento de esgoto na rua São Vicente, bairro Baía Nova e rua Dão João VI, bairro Canadá, haja visto que o esgoto em pontos a ser aberto, causando total desconforto à população das proximidades do local, e sendo prejudicial à saúde dos moradores do local, conforme imagens. Indicação número 1249, de 2020, autoria da deputada Fagner Caragari, encaminho à mesa diretora, de acordo com o regimento interno, que o governador do Estado do Acre, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 78, decido 6, da Constituição Estadual, proceda junto ao Departamento Estadual de Pagamentação e Saneamento do Estado do Acre, Departamento, para o tratamento de esgoto na rua Dão João VI, localizado no bairro Canadá, haja visto que o esgoto em pontos a ser aberto, causando total desconforto à população das proximidades do local, sendo prejudicial à saúde dos moradores do local, conforme imagens registrados. Indicação número 1250, de 2020, autoria da deputada Fagner Felipe, indica a mesa diretora com arrimo do regimento interno, para que seja endereçado expediente ao excelentismo, senhor governador do Estado do Acre, para que, junto ao órgão competente, estude a possibilidade de efetuar reparos, a manutenção na camada asfáltica do ramal 3, situada na BR-364, no município de Crizeiro do Sul. Indicação número 1251, de 2020, autoria da deputada Fagner Felipe, indica a mesa diretora com arrimo do artigo 169, da resolução número 86, barra 90, regimento interno desta casa, e leis que seja endereçada expediente ao excelentismo, senhor governador do Estado, para que, junto ao órgão competente, determine o conserto da ambulância do hospital, da família, no município do Jordão. Projeto de lei número 158, de 2020, autoria da deputada Neumeida, de Menta, declara de utilidade pública no âmbito do Estado do Acre, Associação Atlética Banco do Brasil, de Rio Branco, Acre. Projeto de lei número 152, de 2020, autoria da deputada Neumeida, de Menta, declara de utilidade pública no âmbito do Estado do Acre, Associação Desportiva e Cultural Educada. Concluído a leitura do expediente, declaro aberto o pequeno expediente, concedo a palavra ao nobre deputado Jonas Lima, com o tempo de cinco minutos, o pequeno expediente. Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputada, Quero primeiro agradecer a Deus, a todos vocês, por essa oportunidade, estar aqui nesse momento, nesta sessão, e é só mesmo para registrar o momento desta última semana do nosso aviagem que fizemos ao Rio Moa e os afluentes do Rio Moa. Quero aqui informar o nobre deputado e à população do Acre, especialmente Mâncio Lima. Nós fizemos uma viagem de uma semana ao Rio Moa, fiscalizando os serviços de limpeza do Rio Moa e os seus afluentes. e foi uma viagem muito produtiva que ali, Edivaldo, nós vimos a importância de nós ter os nossos ramais, os nossos canais, são os rios, há o ribeirinho, para manter e permanecer ele na sua comunidade. É dando acesso, se tiver acesso, com certeza, eles vão permanecer nas suas propriedades, produzindo alimento para as nossas famílias. Então, nós ali, nós, há um planejamento da Secretaria Municipal de Agricultura para os ribeirinhos, e desde o início da gestão, que o prefeito Isaac vem conversando com o setor agrícola e garantindo a produção para este município. Então, essa viagem foi uma viagem muito produtiva, que ali nós chegamos até a Serra do Moa e, quando a Secretaria de Produção do município garantiu, deu uma garantia no mês de março para que os agricultores do ribeirinho plantassem melancia na extensão do Rio Moa e Rio Azul, que teria a certeza de ter para escoar essa produção e eles hoje estão vendo a realidade, Edvaldo. Você conhece a Serra do Moa e hoje mesmo está chegando no município de Maceo Lima umas pequenas baleeiras, inclusive aqueles barcos que a Perpetra colocou há 15 anos atrás, famosos Bajolão que tem naquela região e está chegando aqui em Maceo Lima hoje mais ou menos 1.100 melancia lá na Serra do Moa, tudo produtos orgânicos e por isso que nesta sessão eu tenho que colocar a preocupação e a preocupação do prefeito Isaac e o cuidado com a produção do nosso município. Mudando, saindo do Rio Moa, nós percorremos 80% dos ramais de Maceo Lima já estão concluídos e falta 20%, que é o ramal do 20% e o ramal do feijão em soço que sai no banho. É o último ramal que vai ser concluído mais ou menos até o dia 15 deste mês. Então, estou passando isso aqui para a prestação de conta para a população de Maceo Lima e, por que não, do estado do Acre. é possível a todos os prefeitos do nosso município ter um carinho especial pelo setor rural. Porque, se o prefeito que não conseguiu concluir a sua linha de ramal, ele está entregando as propriedades para os grandes fazendeiros. Porque o agricultor não fica no ramal se não tiver acesso porque o seu filho não tem como ir à escola. Esse é um dos motivos que eu sempre venho falando sobre a produção do nosso estado e aos pequenos agricultores. mas o governo do estado tem que fazer uma força tarefa para que esses ramais sejam concluídos. Hoje, eu vou citar aqui no município de Rodriguesal, senhores deputados, mais de mil quilômetros de ramal. A parceria do governo do estado com o município de Rodriguesal, Eduardo, é 500 mil reais. 500 mil reais não dá para comprar 100 mil litros de óleo. Não dá. Não dá para comprar e o município de Rodriguesal hoje precisa pelo menos de três patrulhas mecanizadas que são três patrulhas três tratores, cinco caçambas para cada patrulha para poder fazer os ramais funcionar no período do inverno. E hoje, o prefeito está com a dificuldade, vai ficar a maioria do ramal de Rodriguesal. Não vai ter acesso no próximo inverno, não vai ter acesso, estou deixando essa garantia aqui. E a nossa preocupação é que esse homem do campo está vindo para a cidade com as famílias, com os filhos e o deputado Nicolau Júnior, que é daqui da região, todos os deputados, Antônia Salles, nós temos que ser porta-voz da população do nosso município. Eles têm a esperança que nós, parlamentares, nós vamos estar dentro dessa discussão dos municípios, do nosso estado. Então, eu estou falando aqui para que todos nós se empenhar a respeito desse programa de ramais para o nosso município. sei que o verão já está finalizando, mas eu não vou deixar de falar de ter esta preocupação com o setor rural do nosso estado. Só para vocês terem um exemplo, um exemplo para todos vocês, a CEPA não mecanizou um palmo de terra aqui na região do Juruá. Um palmo. Como é que nós vamos ter um saco de farinha que venha ter acesso às pessoas mais humildes? Não vai ter, amigo. As nossas terras, se tiver um roçado de três hectares queimando, o Ibama vai lá, o CNBio e multa as pessoas. Eu tive em propriedade agora que o cara está multado por 12 mil, 20 mil. A multa chega mais rápido do que o produto do cidadão. Então, é um governo que ganhou a eleição falando que ia liberar o desmate, as queimas e hoje ninguém. Nós não estamos vendo isso no setor rural. Eu queria que a CEPA, junto com o governo do estado, tivesse um olhar clínico, um olhar diferenciado para o setor rural do nosso estado. Nós precisamos unir a política ao setor rural. É a única saída que nós temos para nossos agricultores. É cuidar do ramal e essa parte de mecanização e de estoca para que o nosso agricultor venha a ter a próxima safra. se não, não vai ter. De forma nenhuma, nós vamos ter um quilo de farinha a preço justo que seja para chegar na mesa de todos. Hoje, o saco de farinha na nossa região aqui, de 50 quilos, a farinha especial, ela está custando de 250 a 270 reais. Deputado João, da vossa excelência, tem um minuto. É bom. Um minuto para concluir, seu presidente. É bom para aqueles que estão produzindo essa farinha especial. Mas a farinha média, que é aquela farinha que todos produzem aqui na região, há uma produção muito alta. Hoje, este ano, não tem roça no município de Manso Lima, Rodrigo Isalvo e Cruz dentro do Sul, porque saiu, literalmente, desde quando o Gladys assumiu o governo do Estado, a parte de mecanização. Criticaram muito aquelas máquinas e eu não sei onde é que os tratores foram amontoados. Eu acredito que a CEPA está preparando ainda o seu volume para a produção agrícola e, com certeza, para o pequeno agricultor para, talvez, no terceiro ano do governo do Gladys, venha ter um atendimento digno aos produtores dos nossos municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Jonas Lima. O próximo é o deputado Cade Mel, mas, vossa excelência, deputado Cade Mel, tem dois minutos no pequeno expediente. Se vossa excelência quiser fazer o dois minutos, ou então, pode fazer o outro grande expediente. senhor presidente, eu recomendo, então, a vossa excelência que nós encerremos o pequeno expediente e já demos entrada no grande expediente. Obrigado, deputado Cade Mel, está encerrado o pequeno, está aberto o grande expediente, concedo a palavra ao nobre deputado Edvaldo Magalhães com um tempo de dois minutos e meio. senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, a assistência que nos acompanham nessa sessão pelas diversas redes sociais e também os diversos canais. Eu me inscrevi no pequeno expediente, o tempo não foi possível, e trago para esse grande expediente o registro que ia fazer no pequeno expediente. esse final de semana eu estive na região do Juruá e no sábado eu fiz uma visita a duas propriedades rurais em Manso Lima que estão realizando a boa experiência da cultura do café. na propriedade do Romualdo, um agrônomo conhecido da região dedicado à produção rural e à pequena propriedade rural e também na experiência do colega deputado Jonas Lima. ele estava para o Rio Moa, mas eu invadi aqui, entre aspas, a experiência extraordinária que ele está promovendo com a cultura do café no município de Manso de Lima. Quero fazer esse registro porque acho muito importante o programa que está sendo já há algum tempo construído de forma desafiadora pela prefeitura de Manso Lima na área da produção rural. Implantar uma cultura permanente na área da produção não é simples. Aqui no nosso Estado é preciso que você desafie primeiro o costume de sempre que o nosso povo obteve em função das nossas tradições é sempre bom lembrar que a cultura do Seringal ela impedia que o homem do campo o trabalhador que morava na mata na área rural do Estado ele era praticamente impedido de produzir porque ele tinha que gastar sua energia na extração do látex e precisava depender de tudo do fornecimento do barracão produzir tirava tempo desse homem e portanto ele precisava gastar todo o seu tempo na borracha e isso fez com que ele tivesse uma cultura diferenciada portanto hoje quando você chega num local vários outros municípios do Estado também estão com os desafios de implantação de novas culturas mas essa experiência lá em Mansulima é extraordinária já são mais de 50 produtores da agricultura familiar pequenos produtores que estão experimentando a cultura do café e tem também essa experiência já de uma produção média que para os padrões do município é uma grande produção que é a aposta feita pelo deputado Jonas numa atitude que precisa ser louvada aplaudida de alguém que aposta muito na produção rural e para dar exemplo diz eu vou também fazer eu fiquei muito impactado com o desenvolvimento da cultura com os resultados já que está se obtendo um ano e oito meses você entra na propriedade você vê um cafezal todo florado já produzindo seus primeiros frutos os produtores ali já torrando o seu primeiro café e orgulhosos dos primeiros resultados da qualidade do produto tive a oportunidade deputado Jonas depois de fazer um contato com o meu conterrâneo contemporâneo também nós somos praticamente da mesma idade o Valmiro Mirim do Café Nauas com a sua família que cuida do tradicional Café Nauas de Cruzeiro do Sul mandei os vídeos as fotografias dizendo olha estou aqui visitando a propriedade que você está comprando o produto e ele me dizia do orgulho que ele tem de estar comprando um café de altíssima qualidade em Mancio Lima onde ele só via isso às vezes fora do estado ou em outras regiões do estado como a Acrelândia que tem uma tradição também de produção do café então um comprador do produto e que tem como tradição a fabricação de um café muito competitivo de altíssima qualidade ali em Cruzeiro do Sul que é o Café Nauas que também está já se espairando por todos os demais municípios do estado fez esse reconhecimento da qualidade da produção faço então esse registro presidente e senhores deputados e senhoras deputadas para dizer que quando se faz com dedicação e se enfrenta o desafio porque você tem que superar primeiro a descrença depois você tem que ganhar corações e mentes para um investimento fazer com que as pessoas saiam daquela fase do imediatismo fazer uma aposta um pouco para mais adiante obter os seus lucros e ter os bons resultados isso dá muito trabalho mas também é muito gratificante é uma experiência que a produção rural está vivendo com a cultura do café com a implementação dessa cultura do café em Mâncio Lima merece ser divulgada merece ser reconhecida e merece ser apoiada um programa como esse precisa do apoio governamental daqui a pouco você tem o alargamento da produção há uma necessidade de equipamentos coletivos para que essa produção possa ser um minuto do seu presidente deputado Genilson preside a nossa sessão é preciso ter produtos equipamentos coletivos para que essa produção possa ser bem cuidada secada bem tratada para que o produto possa ir para o mercado e nem todos os produtores terão condição de comprar esse equipamento portanto é preciso do investimento público para que você possa ter através das cooperativas de produtores esses equipamentos que vão ser equipamentos de utilização coletiva Mancio Lima tem essa tradição eu lembro que a primeira unidade de o primeiro abatedor de boi de Mancio Lima antes era um curre sem a mínima condição foi uma emenda da deputada perpétua que entregou na mão dos pequenos produtores de gado daquele município até hoje está lá funcionando e funcionando muito bem é organizado é cuidado é bem tratado tem outros equipamentos caminhões etc Mancio Lima tem essa tradição da organização também das diversas cadeias produtivas da piscicultura por exemplo e no café não será diferente eu quero me somar a esse esforço coletivo e político para que a gente possa fazer com que mais uma cadeia produtiva possa se espairar no nosso estado e possa render os bons frutos faço esse registro porque quero parabenizar deputado Jonas prefeito Isaac parabenizar vossa excelência por ter feito o aposta e parabenizar principalmente aqueles pequenos produtores que as vezes tem lá uma propriedade de 10 de 12 hectares e bota lá 12 hectares 1 hectare do café estão felizes com os primeiros resultados isso merece os nossos aplausos muito obrigado presidente obrigado do deputado júnior por gentileza está ouvindo deputado marcos vossa excelência com a palavra agora estamos tendo problema com a TI pronto senhores deputados e senhoras deputadas ouvintes do youtube e das redes sociais eu estive hoje senhor presidente pela manhã visitando o hospital geral aqui do município de feijó nós estamos com um problema seríssimo no quinto maior da quinta maior população do estado simplesmente os filhos daqui que precisam nascer pela cesariana tem que se deslocar ao município de Itaravacá os normais os partos normais nascem aqui mas aqueles que precisam da cirurgia da cesariana tem que partir para o município de Itaravacá os nossos filhos não podem nascer em outra cidade eu faço um apelo aqui ao secretário de saúde eu faço aqui um apelo que resolva isso em caráter de urgência não podemos passar por isso temos uma equipe de enfermagem muito boa os técnicos auxiliares conversei com algumas pessoas do hospital mas não a nossa maternidade não pode parar por favor secretário Alisson tome as providências necessárias não custa nada não custa nada a secretaria a CESAC uma vez por mês ou então a cada dois meses mandar uma ou duas pessoas para conversar nas unidades para sentir os problemas em loco para ver os problemas em loco porque só telefone o whatsapp não resolverão os problemas melhor que se desloquem nas unidades de saúde do estado para conversar com a direção para conversar com os pacientes para conversar com as pessoas que lá trabalham então eu faço esse apelo que se resolva isso em caráter de urgência urgentíssima liguei de imediato para o prefeito Kiefer liguei para o secretário de saúde do município e vamos também encontrar uma forma de ajudar essa situação muito obrigado seu presidente obrigado deputado Marcos Cavalcanti concedo a palavra ao deputado Cadimiel o senhor dispõe de sete minutos e meio no grande expediente senhor presidente caros colegas deputados amigos que nos acompanham através das redes sociais a imprensa muito bom dia a todos senhor presidente eu quero começar me somando ao deputado Marcos Cavalcanti sobre essa e todos eles infelizmente são contratados como clínicos gerais um desses médicos doutor Romeu ele faz esse trabalho de cesárea mas o contrato dele com o estado é de clínico geral e aí houve-se um documento da Inês que coordena o trabalho desses médicos nos municípios para que ele ficasse atendendo só na maternidade mas infelizmente os outros médicos que também são contratados todos como clínico geral não aceitaram isso que só o doutor Marcos ficasse na maternidade embora sendo ele o único que faça as cesarianas então isso é um problema que nós temos eu já tentei já reivindiquei levei para o secretário Alisson Bistene o nome do doutor Joel lá de Envira que se propôs a vir prestar serviços em Feijó desde que também a prefeitura de Feijó contratasse também pela prefeitura para que ele tivesse um contrato da prefeitura e outro do estado então a gente já há tempo vem procurando resolver essa situação de Feijó de levar mais médicos para Feijó mas infelizmente não temos sido atendidos então eu quero me somar junto ao deputado Marcos que falou sobre essa situação e pedir ao Alisson Bistene mais uma vez já estive com ele várias vezes tratando dessa situação do hospital de Feijó para que seja resolvido para que as nossas mães de Feijó não tenham que se deslocar para Taravacá até porque nem ambulância Feijó tem que eu já venho pedindo isso aqui há muito tempo e graças a Deus parece que vai ser resolvido agora que semana atrasada estava na CEPLAG com o secretário de Planejamento quando o secretário Alisson Bistene chegou lá trazendo já a documentação para a licitação de 28 novas ambulâncias e com certeza uma dessas vai para Feijó e vai resolver essa situação mas por enquanto não tem como as mães estarem indo para Taravacá e até porque elas têm direito de ficar em Feijó até porque elas têm o direito de ficar em Feijó então vamos resolver essa situação vamos contratar médicos vamos ver o que é possível fazer para que as mães tenham o direito de ter o seu parto em Feijó lá tem uma maternidade muito boa mas precisa de profissionais nessa área a área de obstetricia então fica aqui mais uma vez o meu pedido e senhor presidente nesse final de semana estive visitando as comunidades do Baixo Jurupari assim como deputado Jonas Lima esteve aí visitando os igarapés lá do Moa e os seus afluentes eu também estive lá no Baixo Jurupari aonde vai sair a região ali aonde vai sair o ramal 9 de agosto que ligará Feijó a cidade de Empira e a população lá está muito feliz pois agora vão poder escoar seus produtos via ramal pois o rio Jurupari nessa época ele fica muito seco tem muitos paus dentro e precisa de uma limpeza viu Jonas então parabéns aí para o seu prefeito que faz a limpeza dos rios do seu município para escoar a produção nesse período de verão porque o rio não deixa de ser uma via também mas só que o Jurupari da maneira que está agora no verão os produtores levam até 5 dias para sair do Baixo Jurupari e chegar na cidade de Feijó então fica inviável e o preço do produto principal que é lá é a farinha está muito caro em Feijó justamente porque com a dificuldade que eles têm de levar o produto até a cidade acaba gastando muito combustível e encarecendo o produto então hoje 80% 90% da farinha que se produz em Feijó vem do Baixo Rio Jurupari e com certeza com a ligação via terrestre por esse ramal vai facilitar muito a vida das pessoas lá eles estão muito felizes com esse ramal que está saindo lá no Baixo Jurupari e vai tirar eles ali do isolamento nessa época do verão falando sobre as melancias aí você falando que vai chegar aí mil e cem melancias na cidade de Mancio Lima lá no Jurupari os produtores plantaram bastante melancia também mas alguns estão deixando até se estragarem nas praias porque para eles segundo eles é inviável levar por terra e preferem perder a produção porque não tem como escoar no período tão seco que está agora mas se Deus quiser no ano que vem esse problema vai estar solucionado com a abertura desse ramal senhor presidente e mais uma vez aqui também me somando a vossa excelência que também já fez esse pedido eu quero pedir ao governador do estado do ar que prorrogue o auxílio e insalubridade infelizmente nesse mês os funcionários da saúde e da segurança pública que vinham recebendo esse auxílio e ajuda muito no orçamento das famílias destes profissionais esse mês infelizmente não foi pago então eu queria pedir aqui ao governador que reveja essa situação que prorrogue o pagamento dessa insalubridade aí do auxílio insalubridade para os profissionais de segurança pública e da saúde pois a pandemia continua e eles continuam correndo os mesmos riscos estão na linha de frente e merecem essa contrapartida por parte do governo do estado do Acre então seu presidente era isso muito bom dia a todos muito obrigado obrigado deputado Cadmiel concedo a palavra a deputada Antônia Salles a senhora dispõe de sete minutos e meio no tempo do MDB bom dia seu presidente bom dia senhores deputados deputadas que nos assistem bom dia ao povo que acompanha nossos trabalhos um abraço para toda a população do Vale do Juroá e ao Acre ao povo do Acre como um todo porque todos eles nos assistem seu presidente o motivo que me traz para me manifestar no grande expediente é para fazer um pedido ao presidente do DERACRE Petrónio Aparecido Chaves para que acelere acelere fique faça uma audiência com o governador aí eu peço encarecidamente o governador que veja a situação de todos os agricultores daqui do Vale do Juroá principalmente de Cruzeiro do Sul de Rodrigues Salves que é uma malha viária tão extensa tem 1.080 quilômetros de extensão de ramais onde vivem muitos agricultores e aqui eu me refiro estou falando de um ramal do ramal 7 do projeto Santa Lucia eu fui visitar aquela comunidade da Boa Hora onde foi agora em pleno verão foi quase impossível chegar até lá com muito sacrifício em tempo de virar a nossa caminhonete vocês vão continuar olhando as fotos que ao longo da minha fala vai passando por favor Júnior vá passando as fotos aí aí então o que eu quero dizer é que em pleno verão nós quase não conseguimos conseguimos chegar até aquela comunidade e que é cheio de crateras são as valas enormes são a ponte de os paus improvisados de tal que colocaram que mal a caminhonete consegue passar e a gente queria ir porque você sabe que os ramais quem mora aqui em Cruzeiro do Sul Rodrigues Sábio Somarcio Lima os ramais são interligados uns com os outros e aqui em Cruzeiro do Sul no Projeto Santa Lucia eu eu que tenho maior extensão de malha viária solar quase 400 quilômetros ao todo em Cruzeiro do Sul são 700 quilômetros de malha viária e lá dentro desse projeto moram dentro do projeto de Projeto Santa Lucia moram milhares de famílias milhares de famílias então eu estou pedindo que se faça manutenção que há três anos esse ramal não teve manutenção não teve nenhuma reforma a gente não quer não está pedindo e nem os agricultores estão pedindo que se asfalte esse ramal claro que se tivesse dinheiro era o que a gente queria porque esse povo deixaria de sofrer eles estão em completo abandono nós quisemos ir para o ramal 11 porque dava para passar do Boa Hora para o 11 a gente não conseguiu que a estrada estava em piores condições do ramal e não deu e do ramal 11 já sai para o 3 que é o ramal mais extenso que tem dentro do projeto e no ramal 3 ainda tem mais condições mas nos outros ramais assim como o 7 está horrível pré-no verão imagine as chuvas quando chegar o tempo da chuva a primeira chuva esse ramal já vai ficar que não vai dar passagem nem para carroça de boi porque se passar lá tanto o boi quanto a carroça vão ficar atolados imaginem a situação dessas pessoas que moram tão distante embrenhados dentro da mata com essa estrada em péssimas condições que mesmo no verão não tem como sair os caminhões tem dificuldade de entrar e sair com a produção dos mesmos e na chuva no período de inverno que já estamos próximos estamos terminando agosto vem setembro em outubro começa a cair as chuvas novembro piora dezembro janeiro fevereiro muito mais imagine o sofrimento o isolamento dessa população que muitos deles tem os parentes próximos e nem sequer para outros ramais eles que cortam que se interligam esses ramais poderiam aí se valer de algum problema dificuldade se auxiliar com um parente que fora por perto porque esses ramais estão impossíveis de se trafegar e são eles que sustentam são os agricultores que sustentam a nossa cidade tanto eles produzindo para tirar seu sustento como trazem os seus produtos para vender no mercado da nossa cidade e disso que eles tiram o sustento da família e o que eles precisam para comprar e sobreviver precisamos e eu faço aqui um pedido especial ao governo do Estado que dê um olhar carinhoso a este povo que sofre tanto que há tantos anos ele espera um olhar mais carinhoso mais compreensivo dos governos que já passaram e sabemos que o Dr. Verão é o melhor engenheiro de todos e é muito mais fácil que se conserte que se use esses tratores para que consertem esses ramais para que possa ter trafegabilidade de inverno e verão se Pedro desde abril começarem quando começa o sol quando chega o Dr. Verão que é mês de abril começarem a fazer a manutenção dos samais certamente os nossos agricultores não estavam nesse abandono que está diante dos nossos olhos o sofrimento que eles enfrentam eles não tem mais como esperar e a quem recorrer a não ser ao governo do estado e a prefeitura precisa sozinho não tem condições o gestor municipal não tem condições sozinho de dar conta de todos esses ramais que tem nos seus municípios se não for com a ajuda do governo tem que ter essa parceria independente de A ou B partido é a população que ganha o povo elegeu para isso para que olhem por eles e eles até hoje estão abandonados precisamos que esses diretores esses presidentes que estão na pasta façam um percorrido em todos esses ramais para que tenha consciência como nosso povo está vivendo está certo que no período de pandemia tudo parou mas pelo menos de máscara e dentro dos carros e olhando como é que está essa maio já saberiam o que precisava de emergência e queria fazer uma sugestão ao diretor presidente do DERAC Petrônio Aparecido Chaves queria lhe fazer uma sugestão eu sei que estão começando a consertar os ramais mas eu queria lhe pedir que você começasse pelos ramais que nunca tiveram que há muito tempo não tiveram reforma esses são que estão precisando de urgência e depois para os outros que estão com melhores condições um pouquinho porque tenho certeza que nem quase todos tem os nossos ramais de Rodrigues Salves e Cruzeiro do Sul são os que apresentam mais dificuldade de que mesmo os ramais de Márcio Lima que Márcio Lima o solo dele é abençoado por Deus que a maioria é de areia então lá essa dificuldade mas a mesa lhe consegue um minuto muito obrigado lá não tem essa dificuldade de se atolar os caminhões as carroças de boi ou o produtor não poder sair lá tem alguns que tem dificuldade mas a maioria é muito bom o solo ajuda a esses pobres agricultores que trabalham de sol a sol da mão calejada mas que infelizmente para eles tudo chega tarde demais então eu queria fazer esse pedido para o nosso governador olhe para seu povo olhe para os agricultores do Vale do Juruá senhor governador e mande o diretor presidente que conserte começando primeiro por aqueles a mais que não tiveram nenhum conserto que esses aí que estão precisando urgentemente de reforma muito obrigado senhor presidente obrigado senhor deputado obrigado deputada Antônia Salles essa presidência concede a palavra ao deputado Daniel Zen vossa excelência dispõe de cinco minutos no grande expediente bom dia senhor presidente bom dia senhores deputados senhoras deputadas muita alegria que a gente vem aqui a tribuna virtual essa nossa sessão online para abordar um tema muito importante que é de interesse nacional mas que impacta diretamente o estado do Acre estou falando da proposta de lei orçamentária anual projeto de lei orçamentária anual da União Federal na data de ontem todos sabem conforme disciplina as nossas constituições federal e estadual os poderes executivos da União e do Estado encaminharam para as respectivas casas legislativas Congresso Nacional e Assembleia Legislativa do Acre a nossa querida Leac os seus projetos de lei orçamentária e agora é hora de deputados federais lá na Câmara e estaduais aqui na nossa Leac apreciarem os projetos de lei orçamentária para justamente saber se eles estão em consonância com a LDO a lei de diretrizes orçamentárias aprovada antes do nosso recesso de meio de ano mas também com outras proposições como por exemplo o plano de governo as promessas de campanha aquelas coisas que muitas vezes a gente vê sair da boca dos gestores que é hora de conferir se aquilo que sai da boca dos gestores tem consonância tem correspondência com o que está consignado na lei orçamentária eu digo isso porque me impressiona ver por exemplo o senador Márcio Bittar do MDB que ele está igual aquela música do Cazuza suas ideias não correspondem aos fatos e por que que eu digo isso deputado presidente doutor Janilson o senador Acriano assumiu a relatoria do orçamento geral da união tem se gabado muito com isso só que no projeto de lei orçamentária anual enviado pelo governo federal ao congresso nacional consta uma proposta de salário mínimo de mil e sessenta e sete reais ao invés dos mil e setenta e nove reais que seria o valor conforme definido na lei que disciplinou a atualização anual do salário mínimo salário mínimo deve ser corrigido todos os anos pela inflação e pelo cálculo que inclui também a variação do PIB é um cálculo deputado Jonas meu companheiro que assegura que tem assegurado nos últimos dezesseis anos o ganho real ou seja a reposição das perdas inflacionárias mas também o ganho real do salário mínimo e desde o ano passado desde que assumiu o governo federal o presidente Bolsonaro que essa fórmula foi colocada de escanteio ou seja o salário mínimo está crescendo mas sem o chamado ganho real apenas com a reposição inflacionária no ano passado o valor que foi aprovado foi um valor menor do que o valor que dizia a fórmula da lei aprovada anteriormente e esse ano pelo visto vai no mesmo caminho serão doze reais a menos que pra nós deputados pro servidor público mais graduado pro empresário pro profissional da iniciativa privada deputado Edivaldo talvez não faça a diferença mas pro assalariado que ganha um salário pouquinho maior de mil reais doze reais faz a diferença faz a diferença e é simbólico assegurar a reposição inflacionária e um pouquinho de ganho real pra quem ganha o salário mínimo é simbólico é importante representa muito pra quem tem menos e aí o senador acriano parece compactua com esse tipo de medida que retira de quem menos tem retira doze reais por mês daqueles que precisariam talvez ganhar até mais do que isso de reposição salarial meu querido amigo e companheiro deputado Jonas Lima além disso não bastasse isso essa falseta contra o trabalhador mais humilde mais modesto mais pobre o governo anunciou recentemente os programas Renda Brasil e Casa Verde Amarelo o Renda Brasil na verdade nada mais é que uma versão mal acabada do bem sucedido Bolsa Família e o Casa Verde Amarelo nada mais é que uma versão mal acabada do bem sucedido minha casa minha vida mas os recursos necessários para a execução destes dois programas não foram incluídos no orçamento não está lá deputado Genilso no orçamento na proposta de lei orçamentária anual no orçamento geral da união conhecido como OGU não estão lá os recursos necessários para a execução do Renda Brasil e do Casa Verde Amarelo e eu pergunto vai fazer os programas como sem dinheiro esses anúncios essas propagandas é só para enganar o eleitor é só para enganar os brasileiros esperançosos de que o governo federal faça alguma coisa não basta ser cópia dos nossos governos que eles tanto criticavam e ainda assim sendo cópia não colocar lá os recursos necessários para que esses programas sejam executados mas tem mais além do problema de dar um aumento no salário mínimo inferior ao que dizia a lei que disciplinava a fórmula da reposição do reajuste anual do salário mínimo além de não prever os recursos para a execução dos programas Renda Brasil e Casa Verde Amarelo a proposta de orçamento do governo Bolsonaro contém cortes profundos na educação e na saúde para vocês terem ideia a soma dos orçamentos do Ministério da Educação com o Ministério da Saúde é menor que o orçamento do Ministério da Defesa sendo que nós não estamos em guerra não estamos na iminência de declarar guerra ou conflito a nenhum país e não há nenhum país vizinho também na iminência de declarar guerra para o Brasil é importante o orçamento do Ministério da Defesa é é importante o orçamento das Forças Armadas sem dúvida mas dizer que a defesa sem estar em conflito sem estar em guerra necessita de mais recursos com a educação que a educação e que a saúde é brincar com a nossa inteligência é achar que nós não sabemos fazer conta ou que nós não sabemos dizer quais são as prioridades e onde estão as maiores necessidades do nosso país do nosso estado e do nosso município em síntese é uma vergonha muito obrigado senhor presidente obrigado deputado aliás deputado Daniel Zen não havendo mais oradores no grande expediente declaro encerrado o grande expediente não havendo matéria na ordem do dia também encerramos a ordem do dia e abrimos assim então as explicações pessoais está escrito nas explicações pessoais o deputado Jonas Lima vossa excelência dispõe de dez minutos nas explicações pessoais mais uma vez mais uma vez nesta plataforma este horário agradecer mais uma vez pela oportunidade que Deus tem nos dado com este mandato com este mandato de deputado estadual e aqui para parabenizar a fala do nobre deputado Edvaldo Magalhães Edvaldo é muito importante a sua fala e e a sua a sua preocupação com os municípios do Acre não é só com e você é um que a gente tem conversado e sempre fala é das culturas permanentes então você fez uma fala aí puxou a época da borracha é o meu pai foi seringueiro meu vô e e você fez assento muito bem feito e é assim mesmo que a nossa cultura que saiu da borracha eu por exemplo era plantar a maniva colher a mandioca e a farinha ou dar a mandioca para os porcos nós criávamos porco meu pai e e muitos agricultores do nosso estado sempre depois da borracha partiu para essa cultura mas o município de Mancio Lima na década de 45 a cultura de café foi forte aqui com com nossos os cearenses aqueles que vieram de outros estados do Brasil e hoje eu vejo uma luz que estava lá no fim do túnel com este mandato do deputado do prefeito Isaac Lima esta cultura voltando para o município de Mancio Lima do café e da pimenta do reino e o prefeito determinou com o secretário para fortalecer aqueles que plantaram também outra cultura permanente que é a graviola que era um programa do ex-governador Tião Viana e assim está sendo feito pela secretaria de produção e o coco o programa de coco no município de Mancio Lima é muito forte este ano para mais de 3 mil pés de coco foram plantados o ano passado que é virado esse ano de coco aqui no município o prefeito tem incentivado essa cultura também do coco aí tem outra cultura que não é permanente mas é uma cultura de 5 anos que é o mamão o produtor aqui o seu Zé e o Alexandre eles estão já abastecendo cruzeiro do sul cruzeiro do sul há mais de 10 anos na parte de horta mamão agora maracujá nessa região e agora o mamão está na capital se eu não me engano já está em 3 supermercados araújo eles estão já abastecendo 3 da araújo e o que eles têm programado para frente a programação deste agricultor é que vai abastecendo todos os araújos com plantio de mamão então seu presidente acho que a internet do deputado caiu né vamos aguardar um pouquinho para ver se ele retoma aí a sua fala senão a gente passa para o próximo orador e dá o direito às explicações pessoais para ele após o retorno vamos seguindo então concedo a palavra a deputada Antônia Sales a senhora dispõe de 10 minutos nas explicações pessoais deputado do Jonas Lima retornar a gente devolve o direito a fala dele sem prejuízo seu presidente estão me ouvindo seu presidente senhores deputados muito obrigado seu presidente volto a ocupar agora a explicação pessoal para fazer agradecimento eu sou uma parlamentar que gosta de reclamar naquilo que precisa para prestar serviço a nossa população que por isso que ele nos elege e também agradecer quando o governo através dos secretários nos dão ouvidos ao clamor da população assim como aos nossos reclames e aqui eu quero parabenizar ao governador Glácio Cameli pelo apoio que está dando ao município de Cruzeiro do Sul e que há mais de dois meses ou três meses que a nossa tinha teste aqui para testes rápidos para o nosso povo está voltando a ter lá nos postos de unidades de sentinela está voltando a ter esses testes rápidos e agora chegou 500 de imediato e logo chegarão mais mil e com isso eu acredito que o nosso povo vai se sentir mais seguro já que até o nível das infecções da linha de curva diminuiu e graças a Deus que nessa semana em Cruzeiro do Sul não teve nenhum acontecimento de óbito por causa da Covid eu estive andando no interior do nosso município na zona rural e eu vi que eu acho que principalmente lá no projeto Santa Lucia o povo já não está mais com medo não está tão temeroso até porque a maioria não usava máscara se nós chegamos de máscara eu perguntei por que que vocês não estão usando máscara aí ele disse a maioria de nós já pegou já pegou então eles mesmo sem teste se curaram tomaram seu chá porque há muito tempo também faltou remédio né nos hospitais mas graças a Deus aqueles que conseguiram ainda encontrar nas unidades de saúde do município e outros que compraram ficaram bom então isso eu quero agradecer porque estão tendo teste agora e peço que também se faça o kit dos remédios aquelas pessoas que estão sendo confirmadas que estão com covid que por favor também se dê o kit dos remédios para que eles tomem e se tratem logo de imediato nos primeiros sintomas que aparecerem que for diagnosticado a doença por favor que eles tenham também esse remédio porque a maioria demora a conseguir porque muitos não tem dinheiro para comprar está muito caro o que uma invecmetrina custava 7 reais 6 reais antigamente hoje está custando 27 reais estamos comprando até de 35 reais uma caixa eu digo porque eu já comprei então isso fica difícil principalmente para alguém que mora na zona rural aqueles que não recebem o seu ganho o seu salário mensalmente fica muito difícil que eles possam adquirir seus medicamentos principalmente a vitamina que as médicas receitas antibióticos então eu penso encarecidamente que pelo menos o remédio para combater o vírus que tenha a disposição dos nossos doentes que procuram essas unidades que levem o remédio para casa outro o outro é que eu fico também para mencionar aqui e que parabenizo ao governo do estado né que graças a Deus graças a Deus que está diminuindo a covid e também está retornando o atendimento ambulatorial no hospital do Juruá a partir de hoje hoje terça-feira graças a Deus primeiro de setembro está começando já os atendimentos se não uma lista de atendimento no hospital do Juruá e também vai vai começar a ser feita as cirurgias essas cirurgias que muita gente desde março estava impedido de fazer as cirurgias eletivas e que por onde a gente anda as pessoas vem para a gente e a mim vem até que parece que me enxergam como uma doutora já vem falar dona deputada eu tenho eu estou com esse problema da bicicla não aguento mais deputada eu quero fazer um exame do estômago de endoscopia eu tenho que fazer uma alteração não estou conseguindo no hospital não tem no corpo de saúde custa tanto me ajuda eu não aguento mais então todas essas coisas sofrimento de saúde que o povo tem sempre onde eu passo eles vêm trazer para mim mas graças a Deus eu estou lendo aqui no boletim de notícias que já vai começar com 40 atender um quantitativo de 10 pessoas por cada médico então sendo 40 atendimentos diários aqui no hospital do Juruá nos turnos de 9 da manhã a 11 e pela tarde de 1 hora até as 5 da tarde então esse trabalho vai ser gradual do jeito que manda ser feito mesmo para evitar as infecções e que está atendendo as normas de saúde para minimizar realmente o contágio de coronavírus os atendimentos de cirurgia eletiva que tinha sido paralisado desde março como bem eu falei agora no dia 1º de setembro vai voltar também esse serviço a nossa população e claro que com os mesmos cuidados de usar álcool gelo e máscara esse atendimento em média de 4 mil consultas que aqui o hospital do Juruá faz e 300 cirurgias de urgência que ele dá para fazer por mês então parabéns senhor governador que graças a Deus que o povo pelo menos por esse lado daqueles que estão esperando além de cuidar dos seus problemas de saúde muitos meses e com medo também da covid que misture a isso e de dengue também que muitos aqui pegaram as duas coisas dengue e covid o povo pelo menos vai poder se livrar das doenças que já tem há muito tempo precisando cirurgia e precisando atendimento e lembram aqui que eu falei do acho que os senhores devem lembrar que eu falei a respeito do hospital de Manoel Urbano a unidade mista de Manoel Urbano mostrei aquelas fotos que não é digno de se chamar um hospital que mais parecia uma ruína de museu arqueológico não parecia um hospital que atendesse pessoas que lá fossem atrás de curar sua saúde eu acho que saia mais doente mesmo porque a gente já via que esse local estava completamente infectado então eu quero agradecer aqui ao deputado olha o deputado Manoel acho que é deputado federal Manoel Marques aqui votaram Manoel deputado estadual eu acredito que seja federal Manoel Marques que Manoel Marques que doou 4 milhões de reais para o secretário de saúde Alisson em acordo com o governo do estado para ser para se fazer a reforma completa do hospital de Manoel Urbano então eu quero parabenizar a sensibilidade desse deputado federal de ter colaborado com a saúde do povo do Manoel Urbano muito obrigado em meu nome obrigado em nome da população que esse povo vai ter um local digno que realmente se chame que seja digno do nome hospital de saúde hospital para saúde então gente era isso que eu queria aqui me referir a agradecer a essas pessoas porque eu sou eu sou a representante que segura e defendo sempre a bandeira da saúde porque eu acho que o povo o nosso povo sofre eu principalmente aqueles humildes sofrem muito mais aqueles que não tem condição de pagar o exame que só se valem do SUS por isso que eu sempre também falo e bato na peca vamos fortalecer o sistema único de saúde que o que precisa que mais atende seja o rico e seja o abastado também porque quando está por exemplo com um problema de ataque cardíaco para onde corre é para o hospital de emergência porque nesse momento não está o aviãozinho para levar então é lá onde segura eles seus sinais vitais estabilizam para que ele possa viajar então portanto tem que ser essa ideia defendida esse princípio defendido por todos os deputados por toda a população pelo governo do estado e por todos os nossos representantes da bancada federal então é isso são minhas palavras senhor presidente muito obrigado né e quero também agradecer a todos que nos assistem estou esperando como sempre tem pessoas que me ligam como hoje por exemplo na sexta na quinta na quarta-feira da semana passada quando eu falei do Depassa que estava precisando de resolver a água levar a uma comunidade da Crelândia que estava sem água também daqui de Cruzeiro do Sul já me chamaram reclamando deputada aqui também está faltando como quem disse olha você olha o chamado dos outros que se vale da senhora aqui também está precisando e está precisando lá no bairro San Jose que também recebem água duas vezes por semana nas suas casas e que precisa ter uma maior atenção e que tem que ser mais permanente mais rápido eu acho que o abastecimento na casa das famílias não pode ser duas vezes por semana nenhuma porque nem todos tem aquelas grandes caixas de água para que possam armazenar água para seu consumo então portanto senhor presidente essas são minhas palavras muito obrigada obrigado deputada Antônia Salles deputado Jonas Lima não está mais na plataforma nós iríamos concedê-lo novamente a fala provavelmente a internet dele deve ter dado problema tentamos fazer o contato aqui mas não foi possível então concedo a palavra ao deputado Edivaldo Magalhães nossa excelência dispõe de dez minutos nas explicações pessoais senhor presidente deputado Genilso que preside a sessão nesse momento colegas deputados senhoras deputadas deputada Antônia Salles deputada Maria Antônia e a assistência que nos acompanha eu venho nessa explicação pessoal repisar um tema que já foi referido ainda há pouco pelo deputado Cadimiel e que a gente tem tratado aqui pelo menos nas últimas três semanas acabou o mês de agosto hoje é primeiro de setembro e apesar de todos todos os apelos apelos feitos por vários parlamentares eu tenho insistido também neste apelo o governo do estado não publicou o decreto para garantir a permanência do auxílio emergencial em saúde para os trabalhadores em saúde das diversas categorias e para os profissionais da segurança pública essa não prorrogação já retirou dos salários destes profissionais na sexta-feira quanto do pagamento os 420 reais que faz uma falta danada para esses trabalhadores e aqui seu presidente senhores deputados e senhoras deputadas a opinião pública que nos acompanham aqui tem uma grande contradição é como se o governo estivesse jogando deixando expostos ao coronavírus os profissionais da saúde e da segurança pública e sem nenhuma explicação retira o auxílio que quando foi encaminhado aqui para a assembleia disse que era para ter um diferencial a mais para os profissionais que estavam arriscando as suas vidas os profissionais permanecem arriscando as suas vidas o vírus não deixou de circular o lugar onde ele mais ataca são nas unidades de saúde porque ali os infectados em estágio que precisam de melhores cuidados são cuidados pelos profissionais os demais profissionais das outras categorias estão expostos também tanto quanto em função da sua atividade permanecem expostos mas o governo sem nenhuma explicação não veio ao público dizer absolutamente nada os secretários das pastas referidas quando procurados por ouçam pelas entidades sindicais pelas organizações sempre disseram não vai permanecer nós estamos vendo nós estamos tratando não permaneceu os servidores estão no prejuízo duplo trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde e da segurança pública que inclusive muitos deles perderam a vida por estarem na linha de frente do combate a epidemia e ao vírus do novo coronavírus e aí presidente eu queria fazer aqui um apelo a casa porque foi nesse debate sobre o auxílio emergencial e saúde que nós também tivemos aqui uma grande polêmica há três meses e meio atrás no tocante aos profissionais da carreira militar oficiais e praças do corpo de bombeiros e da polícia militar todos lembram do projeto de lei que deu entrada do projeto de lei que foi retirado da polêmica estabelecida e o argumento e o discurso à época era nós vamos criar uma gratificação um auxílio pra ter aí alguma compensação muito bem a compensação agora foi embora cortaram sem nenhuma explicação ninguém veio a público dizer o porquê da não permanência ninguém nenhuma nota nenhuma fala nenhuma publicação simplesmente não se reedita o decreto e se retira dos contas-cheques foi assim que se fez e o meu apelo e meu pedido é que eu apresentei um projeto de lei tratando da polêmica envolvendo as carreiras militares um projeto que pede a supressão do parágrafo único do artigo terceiro da lei 349 que é a lei que estabeleceu os salários das carreiras dos militares oficiais e praças tanto da polícia militar contra o corpo de bombeiros esse projeto foi apreciado no âmbito da comissão de construção e justiça e por maioria apertada rejeitaram a minha proposta eu quero pedir para ver para o plenário a assembleia na semana passada já destravou a pauta agora podemos prosseguir apreciando os projetos de lei seja da autoria do executivo seja os projetos de lei de autoria dos senhores deputados e das senhoras deputadas nós precisamos travar esse debate aqui porque o voto político dado para rejeitar a matéria precisa ser debatido claramente no plenário aqui da casa um parágrafo completamente inconstitucional que está lá na lei como aquele jabuti que impede que os profissionais dessas carreiras possam ter seus adicionais de titulação calculados sobre os seus salários atuais é a solução inclusive mais permanente para essa discussão que agora faz muita falta do auxílio emergencial em saúde agora há necessidade de se fazer o debate de fundo não dá mais para correr dessa discussão porque o único caminho legal o único caminho da garantia para que o adicional de titulação seja pago independente das decisões de não reajuste de salariais é o caminho da supressão do parágrafo único porque ele é um contrabando jurídico que ali foi posto na época como algo transitório para ser alterado posteriormente que posteriormente nunca foi alterado e se assim não foi a Assembleia precisa fazê-lo e pode fazê-lo e tem prerrogativas para fazê-lo porque aquilo que está posto desprovido de qualquer base legal não pode ficar assim é o parágrafo único da lei 349 que estabeleceu as carreiras militares no estado do ano faço esse pedido porque a partir da próxima sessão toda a sessão vou cobrar para que entre na pauta de votação já que a nossa pauta está destravada e a matéria está pronta para vir para apreciação do plenário seu presidente são essas observações que faço nessa explicação pessoal obrigado deputado edivaldo magalhães concedo a palavra ao deputado Wagner Felipe vossa excelência dispõe de 10 minutos nas explicações pessoais quero cumprimentar o deputado Genilso Leite que está presidindo a sessão todos os nobres deputados e deputadas que aqui presente está e todos que estão também participando assistindo a sessão hoje eu quero apenas apresentar uma indicação que hoje foi protocolada na casa com relação ao hospital da família lá no município do Jordão na realidade o município do Jordão já está há meses sem ambulância lá já falei com o secretário sobre isso e a conversa é que na realidade a ambulância quebrou foi consertada e quebrou novamente e tem uma promessa de um novo carro chegar até o Jordão mas até agora a população ali de do Jordão do município do Jordão está sofrendo porque não tem nenhum carro para socorrer então é um pedido que quero fazer ao excelentíssimo governador também com relação ao hospital unidade mista de Campinas a unidade mista de Campinas tem promessa de uma melhoria ali em toda a unidade que precisa também está precisando de urgência lá de um carro que lá tem uma ambulância para atender as pessoas que precisa mas precisa de um carro para fazer serviço de ambulatório para vir para Rio Branco para ir para outro município e a pessoa responsável ali da unidade mista nos procurou pedindo essa ajuda com relação a um carro precisa de um carro cedido ali para a unidade mista de saúde ali na vila Campinas essa é a indicação que eu quero deixar aqui para o excelentíssimo governador e para o secretário de saúde também eu quero agradecer aqui a prefeita de Rio Branco que nós fizemos uma indicação pedido com relação a iluminação ali da Amadeu Barbosa da iluminação desde a ponte até a avenida Chico Mendes foi já feita a primeira parte a ponte até o estádio de futebol já está bacana mas precisa ainda a outra parte da parte do estádio de futebol até ali a avenida Chico Mendes que está muito escura e é muito perigoso para os usuários também nós fizemos um pedido com relação a cidade do povo a cidade do povo as ruas a grande maioria das ruas estão todas precisando de reparos de conserto e também pedimos uma limpeza geral porque tem muito entulho na rua e nós já tivemos relatos que já está iniciando esse processo de limpeza ali então quero agradecer a prefeita da cidade que está atendendo essa solicitação da população de Rio Branco então essa é a minha fala e eu quero agradecer já a oportunidade cedida para nós deputado Genilso e desejar uma boa tarde já iniciando daqui a pouco a tarde uma boa tarde para todos que estão nos ouvindo agora muito obrigado e aí e aí e aí Bom, estamos aguardando aí o Júnior abrir os microfones, eu sou o último inscrito nas explicações pessoais, até onde eu tenho aqui no livro das inscrições, não vejo mais ninguém, tem mais algum deputado que deseja falar, antes de eu falar, porque ao final já encerraria a sessão. Mais algum colega, deputado deseja falar, deputado Manoel Moraes, que está aí? Bom, vejo que não. Então, eu também estou inscrito nas explicações pessoais, queria começar, nobres colegas, deputado Antônio Salles, que ainda está por aí, deputado Wagner Felipe, deputado Manoel Moraes, às pessoas que nos assistem na nossa rede YouTube. Começo minha fala aqui dizendo que, conforme os estudos mostravam acerca desta pandemia que nós estamos vivendo, nós teremos aí um pico no mês de julho e no mês de agosto, como de forma aconteceu no Brasil, no Acre, e percebemos que estamos entrando no mês de setembro num descenso importante, tanto dos casos novos, quanto também do número de óbitos. Isso é sentido dentro das unidades de saúde, dentro das unidades que atendem as pessoas que estão com Covid-19. Na própria UTI do pronto-socorro, Covid, onde eu estava dando plantão, a gente percebe que hoje os pacientes que recebemos lá, em torno de 80% já são pacientes com outras comorbidades e não mais com Covid-19. Isso diz que nós estamos entrando em uma fase em que as prioridades acerca da assistência, elas não podem ser esquecidas. É óbvio que, se não tomarmos os cuidados, se a população não continuar usando máscara, lavando as mãos, evitando aglomerações, nós iremos ter ainda muitos óbitos em função desta doença. Porém, desde o ponto de vista das prioridades de saúde pública no estado do Acre, é necessário que a SESACRE centre fogo e se concentre, sobretudo, na busca pela vacina, que está já em produção, através do Instituto Butantan, que anunciou que no Brasil, até dezembro, nós teremos 45 milhões de doses a serem distribuídas. Digo que essa é a principal atribuição hoje da saúde pública do estado do Acre, a busca pela vacinação, a busca para que nós possamos administrar na população de risco, administrar nos trabalhadores de saúde, administrar naquelas pessoas que estão mais expostas, a vacina para que, assim, a gente possa criar um bloqueio e evitar a disseminação deste vírus, que ainda permanecerá no nosso meio por muito tempo. Fico feliz com o momento em que estamos vivendo, que é um momento de diminuição real do número de casos, que é um momento de diminuição real do número de óbitos. e isso, claro, coloca o Acre hoje numa condição muito melhor para reagir, desde o ponto de vista das suas perspectivas de comércio, de desenvolvimento, aquilo que sempre foi reclamado pelos comerciantes, que durante a pandemia foram muito prejudicados, e a gente não pode deixar de considerar isso, porém, essa travessia que foi feita, desde o início da pandemia até os dias de hoje, nos mostra que todas as medidas que foram tomadas, foram medidas necessárias, medidas que precisavam ser tomadas, medidas que ajudaram de alguma forma a gente fazer essa travessia. Hoje, o estado do Acre é um dos estados que está com o menor número de óbitos no Brasil. A gente vem tendo uma diminuição significativa. E, por isso, devemos centrar fogo agora na aquisição da vacina, no diálogo com o Ministério da Saúde, no diálogo com o Sistema Nacional de Imunização, para que, assim, a vacina possa chegar ao Acre da forma mais rápida possível. Como eu falei, há anúncios que nós teremos ainda este ano, até dezembro, 45 milhões de doses a serem distribuídas. Então, deixo aqui, nobres colegas, esta preocupação. Mas também essas afirmações, que muito nos alegra de que nós estamos num descenso em relação a essa pandemia tão perigosa que levou servidores de saúde, amigos nossos, conhecidos nossos, pessoas das nossas relações, que nós passaremos a viver no futuro já sem a presença delas. Isso nos marcou muito, isso vai fazer parte da nossa vida. Quando a gente for contar nossas histórias no futuro, nós vamos poder contar e nós vamos sentir essa travessia que nós tivemos que fazer diante deste vírus desconhecido que chegou e que causou tanto sofrimento mundo afora, aqui no Acre e também nos nossos municípios. Mudando um pouco o foco, também queria aqui falar sobre essa questão do auxílio insalubridade, da insalubridade, que nós tínhamos feito pedido para que o governo do Estado pudesse manter a insalubridade aos servidores de saúde que ainda estão na linha de frente. Vi que aí o deputado Cadmiel se manifestou, o deputado Edivaldo Magalhães vem se manifestando e outros deputados também, o deputado Antônia Salles foi uma das deputadas que lutou lá atrás para que a gente tivesse este auxílio, já apresentou projeto de lei e considero ainda importante que o governo do Estado possa mantê-lo, até a gente ter uma condição de vacinação para que os nossos servidores de saúde possam correr menos riscos. Conversei com o secretário de saúde, Ades, cobrei umas duas vezes a ele e na última semana, nessa semana que passou, consegui conversar com ele e o que ele me falou é que fez o pedido para a Casa Civil e para a Secretaria de Planejamento e está aguardando uma resposta e que o pedido é pela manutenção desse auxílio e espero que o governo do Estado, que a Casa Civil e que também a Secretaria de Planejamento possa julgar importante e conceder, porque inclusive tem servidores que já trabalharam e estão aguardando receber aquilo que elas já fizeram. Então, reenfatizo aqui este pedido para que o governo do Estado possa manter a questão da insalubridade e o auxílio emergencial, que consideramos fundamental. Enquanto a vacina não chegar, é importante nós mantermos essa questão do auxílio. Finalizo trazendo essa pauta aqui da luz para todos, do luz para todos, que é um problema que nós estamos tendo porque a Energiza não conseguiu executar durante este ano de 2020 o que estava previsto de quilometragem de luz para todos nos ramais e na zona rural do nosso Estado. Eles apresentaram uma justificativa, não diretamente para mim, mas eu vi que já para alguns deputados falaram isso, que foi em função da pandemia. Até disse que em determinados momentos, eles estavam sim fazendo esforço, acompanhei a extensão de rede ao longo da BR-364, no sentido Rio Branco, Sena Madureira, Manoel Urbano, vi que estava tendo uma movimentação, mas aí pararam em função da pandemia. E no dia 9 nós marcamos uma reunião com a Energiza para saber de fato quando irão retomar essa questão do luz para todos, porque é o luz para todos que vai conseguir levar desenvolvimento para a zona rural. E a nossa zona rural, sem energia, nós continuaremos no atraso, nós continuaremos com as dificuldades que são inerentes de uma economia eminentemente extrativista, uma economia que, se nós não dermos um passo para uma melhor organização do sistema agrícola, a consolidação de culturas mais perenes, em detrimento das culturas temporárias, que são importantes. Sem energia, nós não vamos conseguir fazer a irrigação do café, que já foi tão mencionado aí. Sem energia, nós não vamos conseguir dar alguns passos que são fundamentais para que o produtor possa armazenar o seu produto, possa refrigerar, possa vender posteriormente, ao momento em que o preço esteja muito baixo. Então, nós precisamos de energia na zona rural. E o Luz para Todos é um programa que já vinha fazendo isso e que considero importante que eles possam se posicionar em relação à energia, se possam se posicionar em relação a isso. Bom, é isso que eu queria colocar aqui nessas explicações pessoais. Não havendo mais oradores, nas explicações pessoais, declaro encerrada a nossa sessão de hoje e convocamos outra para dia e hora, que será o dia de amanhã, a partir das 10 horas. Dou uma boa tarde a todos os deputados que estão na nossa plataforma e também às pessoas que estão, neste momento, nos assistindo. Um abraço.